A primeira vez que eu te vi O simples fato de te ouvir Me faz ficar assim Chamando o seu nome Pensei em teu olhar Nunca duvidei do teu amor É puro e verdadeiro Do teu lado percoar Como um sonho lindo A luz do teu olhar Te beijei rolando na areia Sobre o toque da luz do luar Perfeitos momentos a dois Como fui me apaixonar Sempre quis ter você do meu lado Eu te vejo no sentimento puro Na luz do teu olhar Fui me apaixonar Banda AR15 Banda New Melody Pra você se apaixonar A primeira vez que eu te vi O simples fato de te ouvir Me faz ficar assim Chamando o seu nome Pensei em teu olhar Nunca duvidei do teu amor É puro e verdadeiro Do teu lado do teu lado percoar Como um sonho lindo Na luz do teu olhar Na luz do teu olhar Te beijei rolando na areia Sobre o toque da luz do luar Perfeitos momentos a dois Como fui me apaixonar Sempre quis ter você do meu lado Eu te vejo no sentimento puro Na luz do teu olhar Na luz do teu olhar Fui me apaixonar 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 O que é isso?